A minha vida, eu preciso mudar todo dia Pra escapar da rotina dos meus desejos Os seus beijos, os meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que eu planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais ver-te Por isso hoje, estou tão triste Por que querer estar tão longe E poder que eu quero estar tão longe Longe de mim Longe de mim Longe de mim Ira Longe de mim Eu acho que é isso mesmo Ira e Pitty Eu quero sempre mais Gente, é isso aí Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim